Olha, foi um prazer trazer esse espetáculo aqui para a Fortaleza, aqui para o Ceará. Nesse Cine Teatro São Luís, que é belíssimo e que a gente está muito feliz que esteja abrindo as portas para o teatro também, além do cinema e da música. A gente é muito carente no Brasil todo de espaços para o teatro. E esse é um espaço belíssimo, com um teatro lindo e com uma equipe muito legal, que nos recebeu muito bem e que fez todos os esforços para a gente se apresentar nas mesmas condições que a gente sempre se apresenta. E pela primeira vez que estou chegando nesse teatro São Luís, que é um teatro que eu não conhecia e fiquei muito bem impressionado. Não só pela beleza do teatro, pela conservação do teatro, porque é um teatro que foi reformado, foi recuperado para que pudesse devolver para o público cearense um teatro e um cinema dessa qualidade, com essa beleza. Então, para nós, artistas, é um imenso prazer chegar em uma cidade de Fortaleza e ser recepcionado por um teatro dessa beleza e dessa generosidade. E um público maravilhoso também que nos recebeu. Então, que o público continue indo ao teatro, porque teatro é realmente uma coisa incrível para nós, atores, e para vocês que assistem. Porque sem teatro, a gente não tem país inteligente, país que pensa e país que se desenvolve.